Olá, eu sou o Nuno Delgado e estou aqui para te ajudar a ser um campeão em casa. O exercício físico feito logo pela manhã é um potenciador do teu desempenho escolar e por isso eu estou aqui para te ajudar a conquistar esse hábito todos os dias. Juntos nós vamos ficar mais fortes e hoje eu tenho uma ativação fantástica. Basta seguir os exercícios que os alunos da Escola Nuno Delgado e eu preparámos para ti. Estás preparado para ser um campeão em casa? Yes, campeão! Tens que levar os teus exercícios até ao máximo. Mas hoje quero que trabalhes competências que o desporto como Escola de Vida te ajuda a desenvolver. Hoje vamos falar de resiliência. Um campeão tem de aprender a não ter medo de falhar. Eu, para ganhar as minhas medalhas, tive de perder muitas vezes. E tu, se queres ganhar medalhas, se queres ter boas notas, tens de aprender a controlar o medo de falhar. Hoje convidei um mestre em resiliência, o campeão Miguel Oliveira. Para mim, as quedas foram fazendo parte do percurso. Porque desde pequenino, conduzir uma mota a partir de ela, a nível motor, é complexo. Porque tens de manobrar a embreagem, pôr as mudanças, enfim. Há ali uma série de fatores que agora, para mim, é como andar, saem naturalmente, mas que na altura não saiam. Então, portanto, era um pouco a tentativa erro, cair, voltar a tentar. E essa máxima ainda me acompanha nos dias de hoje. O fruto que nós retiramos de errarmos é aprendermos com isso. E aprender, no meu ponto de vista, significa também andarmos um bocadinho para a frente com o tempo. E não ficarmos a matutar nas coisas de uma forma demasiado pesada. A responsabilidade é analisarmos, aprendermos, sermos humildes. Sobretudo para podermos reconhecer os nossos erros. E trazer essa responsabilidade, no fundo, para cima de nós. Campeão, estás pronto para um dia cheio de resiliência? Bom, por agora, desejo-te bons treinos. Até à próxima sessão. E um forte abraço para ti e para toda a família. E um forte abraço para ti e para toda a família.